E para a dica de hoje ficar perfeita, que aí vai passar para a gente as melhores, aquelas que vocês já estão acostumados aqui no canal. Aê! Oscar Lenhart, galera! Tamo junto de novo, galera! Tamo junto de novo para mais uma dica, aquela dica que realmente faz o seu pedal melhorar. Então segura aí, porque é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Olá pessoal, sou Moisés Nairon, seja muito bem-vindo ao canal Minha Bike Lifestyle. Hoje está um dia muito quente, 35 graus e é só de manhã ainda, pessoal, cerca de 10 horas da manhã. Então dependendo aí, até o tempo que a gente vai fazer esse pedal, a temperatura tende a aumentar bastante. A gente precisa tomar certos cuidados, como eu falei, que é para a gente acabar não tendo aí até inclusive um grande problema. E para muita gente que acaba inclusive quebrando durante o pedal, porque não toma certas providências. Dias úmidos e extremamente quentes como hoje, o corpo da gente, logicamente, que é muito mais exigido, não só no quesito força, cardio, né? Como equilíbrio de temperatura, né? Porque a gente tem um meio externo exigindo muito mais da gente. Então com a temperatura alta, a sudorese aumenta. Por quê? Porque o corpo está brigando com a temperatura externa, né? Para manter a temperatura interna. Então a sudorese é um dos mecanismos que o corpo tem de molhar a pele, o vento pega, refrigera mais rápido e a região periférica vai esfriando para tentar manter a temperatura corporal equilibrada. Homeostase, equilíbrio. E falando em equilíbrio, também com a perda, a sudorese excessiva, com ela você perde um monte de nutrientes. E o sódio é um deles, que é um dos super importantes, né? Não só o sódio, como perde magnésio, perde potássio, vai perdendo energia. As perdas, né? Desses minerais que são importantes para o equilíbrio e para a manutenção de temperatura, assim como a manutenção da pressão arterial, o que vai diretamente influenciar no teu desempenho e na qualidade da pedalada. No conforto da pedalada e para você não ficar sofrendo e, cara, sentindo que está dando quase um apagão. Por quê? Ou cãibras, né? Que tem muita gente que tem bastante cãibra, perde muito sódio, perde potássio, vai perdendo. Vai indo tudo embora, né? Então hoje o Moisés tinha me questionado aqui e falou, Oscar, opa, quem sabe uma cápsula de sal, né? Que é uma coisa bastante interessante. Tem algumas cápsulas de sal que só na composição tem cloreto de sódio. O cloreto de sódio, todo mundo pensa, ah, mas o sal não vai prejudicar a pressão arterial, não vai aumentar a pressão? O cloreto de sódio, sim. Procure seu nutricionista, seu nutrólogo, seu endócrino, eles vão explicar com bastante propriedade. Ou procure algumas referências de médicos conceituados, né? Você pode ver no YouTube, enfim, Instagram, tem várias referências aí que falam do cloreto de sódio é uma coisa. O sódio que eu estou usando aqui, pode ver que até a coloração da garrafa é diferente, né? Parece que é uma água suja. Esse aqui é o sal rosa do Himalaia. O sal rosa do Himalaia, ele é sódio. Tem aqui também magnésio na composição, tem potássio, tem outros minerais que a gente vai perdendo na sudorese. Então, por que eu não faço a reposição? Comecei isso aqui há anos atrás, desde que começou a aparecer esse boom aí do sal rosa do Himalaia, né? Comecei a usar e o resultado é fantástico. Então, para os meus alunos, para os meus atletas, amigos, né? Eu sempre indico, coloca pelo menos uma pitadinha de sal. Ah, mas o gosto, tudo no paladar da gente se ajusta, galera. É muito mais importante você adaptar o paladar e ter o equilíbrio, né? A homeostase de novo. Para dias mais difíceis como hoje, hoje é um treino difícil. Moisés e eu estão suando aqui, aqui a gente está na sombra, nessa figueira fantástica aqui, né? Moisés mostra nas imagens aí, sensacional, né? Cara, esse lugar aqui é uma benção. Esse equilíbrio é muito importante, não só do sódio, como de outros minerais que a gente está perdendo. Então, voltando, a pedalada para ser prazerosa, segura e de uma certa performance, O que é a performance, na minha visão, como treinador ou como fisiologista? É você conseguir cumprir aquilo que você se comprometeu de cumprir, com qualidade. Eu tive aí um treino no Paraná uma vez, tem uma galera lá de Ponta Grossa, no Paraná, que pode confirmar isso. Tive um episódio de hiponatremia. O que é hiponatremia? É a queda brusca de sódio no sangue, né? O que acontece? Simplesmente deu um apagão. Tive fratura cervical, fraturei duas costelas de um lado, uma do outro, Perdi um pedaço de dedo, perdi um pedaço de cabeça, um pedaço de orelha, né? Porque a queda foi no meio de um pedregulho, assim, e, cara, nem estava fazendo tanto esforço, Mas estava um dia muito parecido com o mais de hoje. Então, por isso, até que eu vinha contando essa história para o Moisés, O Moisés falou, cara, isso aqui a gente tem que repassar para os inscritos do canal, Porque é muito importante. Isso aqui pode evitar acidentes, como evitaria o meu, se tivesse feito naquela época. Foi lá em 2006, se eu não me engano. 2006, né? Então, fica essa dica aí, acho importantíssimo. Cápsula de sal é legal? É, se você não tem problema de pressão arterial, tá? E verificar sempre, fala que teu nutricionista, endócrino, como já falei antes, teu nutrólogo, né? Para saber e olhar a composição e analisar se serve para você o simples cloreto de sódio. Galera, deu para perceber que a cápsula de sal tem o seu valor, como o Oscar acabou de falar, Porém, não é para você simplesmente comprar lá onde vende e sair utilizando de qualquer forma. A gente também não está dizendo que não é para utilizar, mas sim que tem que tomar esses certos cuidados, como o Oscar falou. Isso porque ela tem todo o lado de benefício, mas dependendo da sua condição física aí, pode ser que ela te traga alguns malefícios. Então, vale a pena consultar antes. Já em contrapartida, uma outra forma que o Oscar acabou de falar aqui, bastante caseira, rápida e eficiente, que inclusive eu também tive dificuldade no começo de me adaptar, esse salzinho que a gente bota na água ali, fica com aquele gostinho um pouquinho diferente, mas com o tempo se acostuma bem, como o Oscar falou mesmo. Aqui, galera, olha o tamanho da minha cápsula de sal. É a cápsula da família família. Não é fazer propaganda, né? O que você sabe que isso aqui vem dentro de um ovinho de chocolate, coisa e tal, ovinha, né? Parece que agora nem vem mais, né? Comprou o ovinho só para pegar a cápsula. O ovinho eu coloquei fora, mentira. Não, nem comeu o chocolate. Então, olha lá, galera, olha lá, olha lá, vou abrir aqui para vocês, olha lá o salzinho rosa em Malai, ó. Show de bola, bem fechadinho, ele fica lacradinho aqui, ó, não via, não escapa. E você tem não só para você, mas para salvar alguém que esteja com problemas no pedaço. Essa quantidade toda aí não vai tudo na caramaiola, né, Oscar? Não, não, não. É uma pitadinha. Ah, é uma pitada, é uma pitada. 500ml, de 600ml a caramaiola mais ou menos? É, uma colherinha rasa de chá, assim, já é até bastante. É a dose que eu uso para 500ml, mas eu já estou com um paladar bem adequado, assim, não tenho problema com a água não estar gelada. Então fica a dica, galera, ó, não é a cápsula, tá? Isso aqui é um sal inteiro que você vai abrir e colocar lá a sua pitadinha de sal dentro da água e vai tomando. Cada gole que você toma está fazendo uma pequena reposição, então quer dizer que você não precisa bombardear com uma cápsula de uma vez só. Você vai tomando, 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 o corpo vai gastando e repondo, gastando e repondo. O que dá isso? Equilíbrio, que é a palavra-chave de hoje aí, buscar equilíbrio em tudo. Tudo funciona melhor quando está em equilíbrio. Então aproveita para deixar o like se você gostou dessa dica aí, se ela foi importante para você. Deixa o like e compartilha com mais pessoas. Afinal de contas, a gente precisa colaborar com outras pessoas que também precisam ouvir esse tipo de dica para que não aconteçam com elas aquilo que aconteceu com o Oscar aqui, como ele acabou de contar, e que também pode vir a acontecer com você se você não tomar cuidado. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Nós vamos terminar o rolê ainda que está só na metade do rolê aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.